E aí gente linda, muito bom dia, boa tarde, boa noite, por aqui é boa tarde e hoje vou trazer um vídeo de hidratação no cabelo, bem potencializada mesmo com babosa vocês sabem que a babosa tem bastante nutrientes, ela ajuda contra a queda do cabelo, faz o cabelo crescer deixa o cabelo forte, brilhoso, saudável e como vocês sabem eu tirei as tranças né então tô nesse processo ainda de fazer o meu cabelinho, meus fios ficarem mais firmes, saudáveis né e como vocês podem ver, ó, o jeito que ele tá, tá com um pouquinho de óleo que eu passei eu vou lavar o meu cabelo agora e depois eu vou passar a hidratação e fica ligada aí gente Antes de eu lavar meu cabelo, gente, eu vou mostrar pra vocês, vou usar essas duas folhinhas de babosa e eu vou deixar, eu vou passar primeiro só a babosa, eu vou deixar ela agir por 15 minutos no meu cabelo e depois de 15 minutos eu vou passar esse creme hidratante aqui gente, baratinho, vou experimentar ele hoje também e é isso aí, vai ficar 15 minutos esse e 15 minutos esse aqui, aí a babosa vai ficar 30 minutos no caso né e agora eu vou lavar meu cabelo, volto com ele lavado e vou mostrar pra vocês a próxima já gente, voltei meu cabelo lavadinho e aqui a babosa, ó só a babosa mesmo, tirei com a faca e vamos passar no cabelo né e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Já deu 15 minutos. Agora eu vou passar a babosa Gil sozinha. Agora ela vai... vou potencializar com um creme de hidratação da minha preferência. Vou passar por cima da babosa. A hidratação fica mais potente. Você pode usar o hidratante que você quiser, o creme hidratante que você quiser. Eu vou usar esse aqui, que eu quero testar. Vou colocar aqui na tampa um pouquinho. Olha a consistência dele, gente. Se você já usou e já gostou, deixa um comentário aí. Se você não gostou, também comenta aí o que ficou no seu cabelo. E agora eu vou passar e deixar agir por mais 15 minutinhos. E agora eu vou passar. Já, gente. Deixei agir por 15 minutos. Agora eu vou enxaguar, tirar essa hidratação toda do cabelo, esse creme. E depois eu vou condicionar. O legal desse creme hidratante que eu passei no cabelo é que ele serve também como condicionador. Então eu vou condicionar com ele, vou enxaguar novamente. E depois eu vou finalizar e mostro o meu cabelo finalizado pra vocês aqui. Espero que vocês gostem. Bora lá pro resultado, então. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Meu cabelo tá todo molhado, mas ele tá com esse aspecto... Tá todo seco, mas ele tá com esse aspecto molhado porque eu passei um pouco de óleo e gel. E eu gosto dessa textura dele, mas ele ficou muito brilhoso, ó. Dá pra ver que ele tá bem... Mais vivo. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Deixa um comentário aí do que vocês querem ver por aqui. Algumas receitinhas caseiras. Eu sou a doida das receitas caseiras pro cabelo. Tem umas que realmente dão certo, que o cabelo fica muito bacana, fica muito legal. E obrigado. Tenha um ótimo dia. Até o próximo vídeo. Um beijão. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho